Oi, pôneis. Oi, pôneis. Oi, pôneis. Oi, pôneis. Pô, 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 pôneis. Pô, 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 pôneis. Vamos logo fazer esse negócio unboxing. De quem? Shadowholt. Guardião de harmonia. Guardião de harmonia? Não, não é Guardião de harmonia. É Guardião de harmonia esse. Abertura pra abrir. Pony, pony. Pony, pony. Casal Brony. Está no ar. Nós vamos apresentar Nossa amizade E animação Em um vídeo Com diversão Pony, pony. Pony, pony. Iep. Peace. A caixa dele, né, gente? É padrão. Aqui atrás tem a cena dele, assim, toda uma animaçãozinha atrás, tudo. O que vem na caixa, vem o galho-saurio. É, galho-saurio. 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 Ah, o galho. Galho-saurio. O basilisco, né? Só que em espanhol é o galho-saurio. Galho. Eu nunca mais vou falar basilisco, eu vou falar galho-saurio. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Normalmente a Sam faz essa parte porque ela gosta de ser delicada com as caixas, mas hoje é a mesma vez. Chegou o dia em que eu serei louco. Nossa, só liguei até o plástico, né? Parabéns! Você ganhou nota 8. O que é ruim? Porque você esqueceu de rasgar aqui, aqui. Vamos lá nas coisas que tem. Eu também quero tirar. Tá, tira o galho-saurio. Eu vou tirar o galho-saurio. Ai, tá doido. Tá no galho-saurio. Não quer nascer o bicho. Nasceu. Olha o galho-saurio. Nossa, que bicho feio. É o galho-saurio, gente. Gostei do seu... Aí vem mais um daqueles Paranauê lá que já veio no Shang-Yarmen da Kyozares também, que é tipo um broche, um brochezinho. Uma coleção de broche. Vem um... Raio. Negócio da zoeira aqui. Um raio ultra-violenta. Deixa eu tirar o óculos. Você vai tirar o óculos. E você vai tirar o bolt. Tira os óculos. Olha o óculos. Bonito ele, bonito. Deixa eu ver o negócio. Dá pra colocar na Mane 6. Eu sempre coloco no nariz. E aqui o Shadow Bolt. Saiu a asa dele também, rapaz? A asa dele caiu. A asa dele é maneta. Pocó, 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 pocó. Aqui o Shadow Bolt, gente. Olha só. Que lindo. Cara de malemal. É a Shadow Bolt, né? A propósito. Ah, é fêmea. É fêmea. Amor, você está esquecendo de cheirar. É porque eu cheirei o pocó. Ah, o pocó. Pocó. Pocó não. Galo Saurio. Pocó. É galo Saurio. Agora tem nome. É pocó. Não. O nome dele é galo Saurio. Pocó. Pô. Olha aí, gente. Tá bonito. Eu gostei dele. Achei bonito. Ó, ele tem as articulações na frente. O rabo de bolas. Tem um movimento. A asa mexe bem, ó. A asinha. A asa tem um movimento bem legal, ó. Dá pra deixar bem aberto e tudo. É um personagem bem secundário do secundário do terciário. Uhum. Mas é uma aquisição legal. É uma coleção. É bonito. Eu gostei muito da Kri. É bacana ele, ó. Adorei a Kri na dele. É dela? Adorei a Kri na dela. Então. Que eu te marque aqui. A caveira. Quero ver quem duvida alguém fazer tatuagem dessa Kri de marca aqui. Um lado só, como sempre. Que a Rasa não assiste os desenhos que ela faz, né? Eu dou nota... Buguei. Não sei quanto que eu dou pra esse bicho. Eu dou nove. Ele é bem bonito e tudo. Vem com o Pocó. Vem com o Galo Saurio, né? O Galo Saurio é legal. Eu dou nove porque eu gostei dele. Achei ela bonita, aliás. As articulações são legais. A articulação da asa. Eu achei bem mais eficiente do que dos outros. E a asa é flexível. É maleável. Então você pode fazer uma coisinha melhor com ela. Dá pra deixar a asa bem abertona. Bem fechadona. O óculos, no geral, essas coisas nunca encaixam muito bem. Encaixou. Ele encaixou. Talvez não cem por cento, mas até agora é o melhor encaixe dessas coisas. E tem esse negócio que você não encaixou ele. Ah é, esse aqui é o raio, ó. Porque ele passa voando. Ela voa como um raio. É que o raio não quer entrar. Realmente. Eu acho que eu vou dar oito. Porque esse aqui não encaixa direito. Você tenta encaixar. As vezes o que encaixou. Oi, encaixou. Encaixou. Encaixou invertido. É, mas tudo bem. Encaixou. A gente sabe que encaixou. Então eu dou nove por causa desse negocinho. Dou nove. Eu gostei. Eu gostei do Pocó. Galossaurio. E é isso, pessoal. Fiquem aqui com a nossa Shadow Boat. Toda hora a gente confunde por causa da cor, né? É muito macho, só que tem cílios de mulher. Então é mulher. E até o próximo vídeo. Até. Brum. Pocó.